Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto, professor de Química e hoje nós vamos conversar sobre a ligação coordenada. A ligação covalente coordenada, pessoal, vocês já ouviram falar que também é chamada como a ligação dativa. Não deem tanta preferência para usar essa nomenclatura, prefiram ligação coordenada. Bom, qual é a condição para que eu tenha uma ligação coordenada acontecendo? A condição é que todas as ligações covalentes comuns. O que são as ligações covalentes comuns? A ligação covalente comum é a ligação pessoal simples, dupla e tripla. Todas as ligações covalentes comuns foram realizadas e ainda existem átomos instáveis. O que são esses átomos instáveis? Os átomos instáveis são os átomos que vão possuir menos de 8 elétrons na camada de valência. E aí, como é que eu faço para estabilizar esses átomos? Aí surge a questão da ligação coordenada. A ligação coordenada, pessoal, ela vai ocorrer ainda com um compartilhamento de elétrons, que é um pouquinho diferente da ligação covalente comum. E esse compartilhamento de elétrons vai ocorrer em par de elétrons. Então, nunca um átomo vai precisar de menos do que 2 elétrons. Se por um acaso você está montando a estrutura do seu composto e saiu lá, que ele tem necessidade de um elétronzinho, isso está errado, tá? Eu sempre vou precisar de 2 ou 4 elétrons no caso, tá certo? Sempre aos pares. Esse par de elétrons, pessoal, ele vai ser representado por uma seta. É essa seta que vai dizer quem é que está se beneficiando desse compartilhamento. Veja bem esse exemplo aqui de óxido de enxofre, pessoal, como o exemplo que eu disse. 6 elétronzinhos para o enxofre, 6 elétronzinhos para o oxigênio nas suas camadas de valência. Vamos desenhar aqui os elétrons para representarmos a fórmula eletrônica. 6 elétronzinhos para o S, 6 elétronzinhos para o O, 6 elétronzinhos para o O. Pois bem. Pessoal, o que é o ideal da gente fazer aqui? Vamos já analisar que esse oxigênio e o enxofre já estão fazendo uma ligação aqui, uma ligação dupla. São dois pares de elétrons compartilhados. E se você contar comigo, você vai perceber que tanto o enxofre quanto esse oxigênio, eles já estão estáveis, já estão com o octeto completo, 8 elétrons. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre está ok. Está jóia. Oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poxa, mas tem esse aqui. Aquele oxigênio não está estável. Ele não está com os 8 elétrons na sua camada de valência e não é permitido mais fazer a ligação covalente comum, seja ela simples, dupla ou tripla. Aí o que vai acontecer? O enxofre faz com que esse parzinho de elétrons também seja utilizado pelo oxigênio. Ele não doa, não é uma transferência. Ele deixa esse oxigênio usar juntamente com o enxofre esse par de elétrons. E se você contar comigo, eu tenho 2, 4, 6 elétrons do O, mais 2 que ele usa junto com o enxofre. E aí esse cara ficou estável. Aí esse cara já tem os 8 elétrons na sua camada de valência. Aqui nós obtemos a fórmula eletrônica, onde estão mostrados os elétrons participantes da estrutura. Se eu passar agora para a fórmula estrutural, a gente vai verificar o seguinte. Observem. S, O, O. Aqui eu tenho minha ligação dupla, duas barrinhas. Lembrando que cada barrinha representa um par de elétrons. Aqui a minha ligação coordenada, o compartilhamento do elétron, do par de elétrons, que é feito para o oxigênio. E aí a gente tem a fórmula estrutural. Estrutural. Ok? Pessoal, pode ser que vocês encontrem alguns autores não recomendando o uso da setinha. Pode ser que eles recomendem que vocês utilizem apenas uma barrinha, porque na verdade o que está sendo utilizado aqui é um par de elétrons. Ok? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau.